Boa tarde gente, tudo bem com vocês? Fala aqui mais uma vez com um vídeo para o canal Hoje eu vou ensinar a vocês a temperar a coxinha da asa com farofa Para você colocar na airfryer, tá? Eu vou fazer todo o tempero Vou mostrar para você como você vai fazer Tá jóia? Você vai lavar as coxinhas, limpar as coxinhas, já deixar tudo limpinho E agora eu vou ensinar a você a temperar essa coxinha com farofa já temperada também Bora lá para o vídeo? Então gente, aqui nós temos um pacote de coxinha da asa, tá vendo? Já está limpinha, tudo limpinho e arrumadinho A gente vai acrescentar aqui agora Um pouco de tempero, mas é pouco tempero mesmo Um pouco de tempero, tá? Um pouco de tempero Maionese Duas colheres de maionese Agora a farofa temperada, gente, só Pode colocar bastante Se quiser economizar, não Você colocou bastante, farofa? Ó Tá? Então a gente vai... Vimos aqui porque não fizemos A gente vai misturar, ó Tá? Troca uma bacinha, mas é pra você fazer isso aqui que eu estou fazendo Tá? Mistura Maionese Farofa, tempero Olha Olha como é que fica bonito E depois você vai colocar na air fraia Você vai fritar, vai fazer Você vai assar Você vai fazer do seu jeito, tá bom? Vamos colocar um pouco mais de farofa Sim Não vou ficar mais farofa, tá? Sim Não vou ficar mais farofa, tá? Olha como é que ficou Agora a gente vai tampar A gente vai pegar uma tampa e vai tampar e vai deixar marinar aqui Umas duas horas Depois você vai colocar na air fraia ou no forno, viu? Tempero pronto Agora vai deixar marinar e depois você leva na air fraia ou no forno, tá bom? Grande abraço Tudo de bom pra você Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família Fique com Deus Grande abraço pra você Um beijo no coração